A grande complicação de dar do estudo do capitalismo, desde logo já citei no começo, ao problema de que se trata de um fenômeno histórico, de continuidades e continuidades, tanto no tempo, quer dizer, qualquer classificação temporal que se faça, tem o problema de que aparece imediatamente a ideia ou de ciclo, ou de crise, ou de ruptura, quanto no espaço. Quer dizer, para alguns autores, sobretudo os historiadores, tipo o Brodel, o capitalismo começa nas cidades, é uma coisa antiga, começa nas cidades. Na verdade, começa lá no Mediterrâneo, claro, e vai expandindo, expandindo aquilo que ele chama, vai tentando, e ele também tem claro, a universalização e a fazer uma economia mundo, como ele chama. Do que ele estuda, aliás, é o tempo do mundo daquilo que nós chamaríamos capital mercantil. Então, evidentemente, que há quem ache que o capitalismo é muito antigo, que a discussão de datá-lo na Revolução Industrial é incorreta. E a maioria dessas pessoas que acentuam a continuidade, tem claro, sim, o espaço do capitalismo, da acumulação capitalista, efetivamente, é nas cidades. Esses caras partem sempre do comércio, do comércio. Todos têm claro, no entanto, que é o comércio, a longa distância, o que vai permitindo incorporar todo o desenvolvimento da atividade humana. Evidentemente, que quem acha isto, dirá, e o Brodel diz, que não adianta a discussão capitalismo mercantil, industrial, financeiro, porque em todos os estágios do capital, houve formas de capitalismo mercantil, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. O velho Marx não tem nada contra, ele diz, as três formas do capital são, efetivamente, o capital mercanteiro, capital industrial e capital financeiro. Mas ele, como muitos autores, como o Schumpeter, como todos os demais autores da economia política, centram o começo do capitalismo naquilo que eles chamam as duas modernidades. que é a da revolução política contra o ancião regime e a da revolução tecnológica da primeira industrial. Então, qualquer moderno, que não seja um historiador do folho do Brodel, chega e diz, ok, começou, na verdade, por uma enorme descontinuidade histórica, que, aliás, vai paralela, porque a revolução burguesa inglesa não deu lugar a uma coisa tão complicada quanto a francesa, e temos claro que há, isso para a economia política tradição clássica, e começou com a revolução francesa e com a revolução industrial. A discussão de qual das duas é uma revolução burguesa é mais complicada e não vamos entrar nisso. Então, cortam ali. Pelo contrário, insisto, um historiador que vê, a partir do comércio, a partir da divisão do trabalho, e toma as cidades como locos importantes, onde se agregam homens livres, no fundo, há sempre uma ideia que é uma propensão à troca. E, a partir daí, o comércio, mas não qualquer comércio, o de lá não basta, dá o espírito mercantil já, mas é o a longa distância, quem permite a expansão, tem a ideia de que o capitalismo é uma civilização, que começa antiga, começa a dizer a verdade no Mediterrâneo, e vai vindo. Ele, na asiática, vai, depois vai para a Inglaterra, mas também vai para a Holanda. Ele não está discutindo quem manda no mundo, ele está discutindo que a civilização capitalista, da acumulação de capital, sobre a fala mercantil, industrial e financeira, se dá originariamente ali no Mediterrâneo e vai. E aí, portanto, é uma história longa, que não terminou. Aliás, o Vrodel dizia, quando um aluno de doutorado dele pediu para fazer uma testa sobre a Releção Francesa, ele disse, não vou orientar, porque ela ainda não terminou. Os efeitos dela ainda não terminaram, e eu não trabalho, senão, com a distância histórica de perceber. Ele escreveu as conclusões a três tomos, que se chamam O Tempo do Mundo, está posta aí, eu considero a letra de referência para esta aula, mas não é obrigatório, é curtinho, as conclusões. Como quem diz, o meu método de análise, ele só vai até o século XVIII, serve para agora, e aí analisa. Bom, aí é ótimo, porque aí ele continua dizendo que tem capitalismo mercantil, industrial, financeiro, tem e terá, que tem capitalismo concorrencial e monopolista. O monopolista não deve ser chamado do mercado, é uma esfera superior, num sistema sobre o qual os povos coitados, os mortais, não têm nenhum influência, e há um andar inferior, onde está a economia do mercado. E aí ele diz assim, ué, os economistas até hoje não falam em economia concorrencial e economia monopolista, em forma de concorrencial. Então, eu, aquela que é concorrencial, chamo mercado. E a que não é concorrencial, não chamo mercado. Está a ver que isso é arrepiar os cabelos de qualquer economista político, sobretudo dos que vêm da tradição marxista. Mas está escrito, é claro. E ele não dá maior importância aos Estados. Ele está discutindo um processo civilizatório, isso é muito engraçado, cuja origem é a mercadoria e a acumulação mercantil. E que sempre tem lá uma manufatura qualquer. E ele não discute nunca a dominância de uma sobre a outra. Mas ele tem, portanto, uma ideia de que há uma continuidade no tempo e o espaço amplia até abarcar o mundo. Chama-se economia mundo. Bom, economia mundo, para os que viviam ali nas repúblicas, era o Mediterrâneo. E mais uma coisinha lá, que era a Liga Anciática. O resto era bárbaros. Então, ele tem a ideia do capitalismo como um processo civilizatório e, por suposto, não diz grande coisa sobre o Oriente, a despeito, como eu já disse, o Oriente tem 3 mil anos de história, a não ser o comércio do Oriente que ele põe como coisa importante. Muito bem. Então, ele é da tradição da continuidade. Todos os liberais são da tradição da continuidade. Mas aceitam a ruptura contra o seu regime. Na verdade, o que eles invocam é que há uma ruptura, mas uma única ruptura, aquela ali, onde, efetivamente, foi proclamado que não era o Estado, nem a oligarquia, eram os cidadãos comuns, burgueses, que, em busca dos seus interesses e da sua liberdade, os homens de bem, se viam livre do monopólio da corte, daquela atrapalhada toda, de uma senhora regime, etc., e buscavam, e acreditavam, e sempre acreditam, até hoje, que mercado, propriedade, comércio e ordem social estão juntos. Os indivíduos lutando pelos seus interesses individuais, o utilitarismo, o egoísmo, tem lá a frase, a fábula de Mandeville, num dos textos, vocês verão, é perfeitamente compatível, na verdade, há, não é Deus quem governa os negócios, Deus governa a moral, mas há uma ordem natural, não dizer mais divina, dizer natural, a qual nós, pensadores morais, do começo deste século, nesta pequena ilha, chamada Inglaterra, estamos dizendo ao mundo, e disseram, de vez até hoje, estão dizendo, que mercado, propriedade, comércio, e ordem social vão junto, e a Pax, vai ser universal. No caso deles, eles tiveram, são os vitoriosos, porque a Pax deles, durou 100 anos, não é verdade? É a Pax britânica, durou 100 anos, foi até 1914. Então, diria que são os vitoriosos. Está voltando esta porcaria, só que está voltando, hoje, com um grau de criticidade mais alto, está voltando sobre um império, que tem menos tempo, apenas 50 anos, que é o da Pax americana, e que, evidentemente, invoca exatamente a mesma coisa, e invoca que o Estado deve se limitar a fazer o que deve se limitar, embora isso seja mentira, porque o Estado americano, ao contrário do outro, tenta regular muito mais fortemente, tanto a atividade nacional, quanto a internacional. marxista ou não? Obviamente, que os heréticos, todos, marxistas ou não, são pelo caráter contraditório do capitalismo, há continuidade, é fato, mas as rupturas é que explicam. As rupturas é que explicam. E as rupturas se dão, no tempo, no espaço, e na estrutura. O capitalismo é, efetivamente, a generalização completa da mercadoria, é a conversão do trabalho, da terra e do dinheiro. Em mercadorias, é a coisa mais antinatural possível, é espantoso, que alguém tinha dito que era uma ordem natural, converter o trabalho à terra. E este sistema, é um sistema altamente contraditório, cuja expansão ilimitada, provoca desordem, desestrutura a vida das cidades, desestrutura a vida das comunidades, rebenta com todas as possíveis formas de viver, e que se expande sem limites. Inclusive, podem pôr a sua marca na Índia, e derrubar uma manufatura de alto estilo, em nome de vender a sua, que nem melhor é, que é uma porcaria. Mas é feita em escala. Então, evidentemente que todos os heréticos põem ideia na ruptura, na contradição, e efetivamente também datam, como os outros, da primeira revolução industrial. E mais, põem ênfase no caráter revolucionário das forças produtivas, da técnica e das formas de organização do capital. Todos. Dá na mesma se o sujeito é marxista ou não é marxista. Todos. São os da tese de o sistema tem, inerentemente, caráter autodestruidor. Tem contradições que geram crises, guerras, declínios, e que deslocam, inclusive, no espaço, os efeitos dessas contradições. Podem não ocorrer ali no país dominante, ocorrerão no outro adiante. Esses, evidentemente, não discutem liberdade e interesse. Sim, discutem, mas é para desmastificar. Discutem liberdade e necessidade. Sempre. Alguém dirá, os filósofos dirão, que isso é uma coisa do romantismo alemão. É verdade que são praticamente só os da origem do romantismo alemão, mesmo quando sejam materialistas, como Marx, que têm esta visão. Aí, neste caso, o problema deles é que eles não gostam dos casos atrasados. Os casos atrasados implicam em Estado, proteção, reação, guerra. Eles querem todas as vantagens do capitalismo, mas sem a desvantagem. Então, as utopias são várias. Tem as utopias possíveis da metastória, da transcendência, de desaparecer a sociedade e classes. Essa é a tradição. Ou é, tem a utopia do Estado-razão. É um idealismo. Claro, é um idealismo. Eu não sei porquê que o Hegel é considerado um idealismo. porque considera o Estado-razão e o caminho da humanidade nessa direção. E o Marx não é idealista ao dizer que não. Ao dizer que não, ele diz com fundamento materialista. Mas ao dizer que não está barrado o caminho da felicidade humana, da liberdade, da autopromoção do indivíduo. Isto é, dar ênfase ao indivíduo como portador da liberdade, da razão e da necessidade e de que ela só desaparecerá numa sociedade sem classes. É uma utopia tão grande quanto a do outro. E não pode esperar que o Marx, estando na Inglaterra, vendo a força do capitalismo inglês e odiando o Estado-prussiano, diga que o Estado-razão serve para alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é que são duas visões utópicas. Quer dizer, utopia por utopia, ambos são a pax dos liberais, o caráter autorregulado permanente do capitalismo. É um maluquice como outro qualquer. É um modo histórico para a produção como outro qualquer. Não acabou a história, como alguns doidos dizem, nem vai acabar. Mas, de certo modo, quando você postula ou o Estado-razão ser uma convergência para um Estado-racional ou uma convergência para uma sociedade sem classes, também é uma utopia. Nós estamos à volta com essas utopias até hoje. Eu tenho amigos que estão agora muito preocupados, amigos que foram comunistas e estão prestícivos com a situação e que estão apavorados com o caráter patológico dos eslavos, com o caráter patológico dos alemães, com o caráter patológico dos japoneses que podem provocar uma outra guerra. Não estão, divertido, preocupados com o caráter autodestrutivo do capitalismo que pode provocar outra guerra. Isso não. Isso já esqueceram. Mas é porque estão nervosos, estão inseguros, estão aparvalhados, dizem qualquer disparate que lhe vem na cabeça. Mas esses disparates, as patologias dos interesses e do individualismo, ou a patologia da ação coletiva, ou a patologia da sociedade sem classes, dá sempre uma confusão muito grande. Porque são patologias, mas são visões que movem, movem, inclusive, a racionalização. Isto é, movem a moral e o direito. Movem a moral e o direito. é evidente que para os que são da visão liberdade e necessidade, eles têm pelo menos claro que têm a visão dos atrasados mais poderosos, portanto, vai pelo Estado e que aí se trata de que o Estado tem que, o Estado nacional, tem que se proteger de alguma maneira ou reagir ou dar guerra. Mas isso, o que é que os levou a fazer? Uma teoria do Estado imperialista. Uma teoria das revoluções por este lado. Isso, a verdade, é o careca Lênin é quem fez, o Barça não fez isso. Mas tem a visão dos oprimidos. Bom, frente a esta, frente que eu sou atrasado, já pertenço a um Estado atrasado e ainda por cima sou oprimido, evidente que a minha atitude só pode oscilar entre submissão, ao Estado. Ou proteção, peço ao Estado proteção, ou revolução. Então, não tenho dúvida nenhuma que a ideia da liberdade de necessidades, que é um par de contrários, assim como a ideia da expansão ilimitada de forças produtivas que são permanentemente revolucionadas, é uma ideia dos heréticos. Como, na verdade, a história do mundo é a história dos deslocamentos do capitalismo, das crises do capitalismo, das guerras do capitalismo, dos Estados reagindo em forma de proteção social, reagindo ao avanço espantoso, ou reagindo ainda à guerra, é claro que esta visão aqui, descontado os desvios utópicos, ou a carga de paixão, é uma visão razoável, tem ido por aqui. O quanto que esta aqui é uma visão conservadora, só as classes dominantes do capitalismo, acham isto. Pazeres também tem direito a isso. O Hirschman, num texto que eu recomendo que vocês puderem ler, leiam, Suavidade, Poder e Fraqueza da Modalidade de Mercado, da Sociedade de Mercado, ele não diz capitalismo, da Sociedade de Mercado, mostra como é que nos auges, na época vitoriana, na Bela Epoca, numa pós-guerra, não há praticamente, no sentido comum, a ideia de destruição, crise, guerra, não há. Nas PACs, a moré montante do liberalismo é sempre assim, mesmo quando na prática não esteja ocorrendo liberalismo nenhum, mas ela é uma ideia liberdade e interesse, mercado, propriedade, comércio, ordem social, PACs. A racionalização, por outro lado, é um problema complicado, porque isto é a racionalização no plano da superestrutura, isto é, no plano dos valores, plano dos valores, disso vai tratar o Beluso. Claro, nós vamos tratar aqui desta continuidade de ruptura, nos vários espaços, tempos que a gente escolheu, o espaço-tempo europeu, avançado da autoestruturação originária, o espaço-tempo europeu dos retardatários, deslocamento do espaço-tempo às revoluções industriais, etc. Agora, há uma outra racionalização mais complicada, que é aquela que o Weber se refere, que é da teoria e da ciência. esse é o que é complicado. Porque esta aqui há sempre um problema que até hoje está entre nós, que é de dupla natureza. Primeiro, a tentação que está em todos os que fazem teoria, que teoria significa não uma racionalização, a racionalização é o que você faz em cima do modelo teórico, já lá vamos, significa um esforço de abstração. Esforço de abstração. Muito bem, para abstrair, você tem que tirar aquilo que você considera relevante. Uma vez tirado isto, você fica crente que aquilo é a verdadeira explicação. Então, fica a ciência como verdade. É foda. Foda porque as verdades passam, a ciência avança, é muito complicado. Os melhores pegam a ciência como método. Então, as pessoas podem usar o método weberiano, não repetir tudo o que está lá, podem usar o método marxista, que são grandes autores, ou podem usar o método da escola liberal. Ao usar o método da escola liberal, para você ser crítico e a criticidade é indispensável à abstração, porque senão eu abstraio de uma vez por todas e crio um tipo ideal, e aí fica o homo econômico, o homo faber, o homo qualquer coisa, não vamos para lugar nenhum. ou o Estado de direito, ou o Estado razão, enfim, vou criando tipos ideais que ficam fingeis, para evitar isto, quem é da escola liberal está obrigado a fazer uma crítica institucionalista, está obrigado a dar pelo menos um grau de liberdade à realidade e ao seu modelo explicatório. É que o modelo vale se as instituições sobre as quais o modelo está fundado, sobre as quais ele abstraiu a sua teoria, tiveram permanência. Tiveram permanência. Se por acaso, e aí é que é a tristeza da ciência econômica, se por acaso você não põe um elemento institucionalista, que muitos bons liberais põem, o Hirschman, por exemplo, ou, enfim, alguns dos institucionalistas americanos, não põe um elemento institucionalista, que testa a adequação daquele modelo, daquela teoria que você fez, a um mínimo de realidade institucional, que você, essas pelo menos, sabe que são construções provisórias, evidentemente, o teu modelo vai ficando cada vez mais, não é abstrato, porque a palavra abstração não merece essa ofensa, vai ficando cada vez mais um modelo estéreo, e carregadamente ideológico, carregadamente ideológico, e a pior de todas as coisas é que a noção de mercado e concorrência, vocês verão com o professor Poças, é de todas a mais carregada ideologicamente e carregada de incoerências, então o problema da concorrência é um verdadeiro inferno, para A, para B e para A, para os marxistas, como para os chumpeterianos, como para os... é o pior. Quando ainda por cima, você tem um modelo de tipo ideal, de tipo ideal, concorrência pura, conhecimento perfeito, previsibilidade, estabilidade nos parâmetros, evidentemente que a capacidade predictiva é nenhuma e o modelo fica cada vez mais uma ideologia. E é uma merda, porque os liberais, como diz o o velho Isma, tinham todo o direito de reivindicar a continuidade do capitalismo, o fato de que os períodos de Pax duraram mais que os períodos de guerra, o fato de que as crises passam, são efetivamente crises de saneamento dos ineficientes, e mais, que o sistema é incorporador, e que o sistema tem promovido uma ordem social em que não é tão visível a mão do Estado e dos monopólios, dado que o Estado e os monopólios estão sempre invisíveis no modelo deles. Mas eles não conseguem, nem isto, os modelos liberais contemporâneos não conseguem sequer introduzir no modelo, coisas do estilo incorporação e desincorporação para provar como tendência é incorporador, as instituições mudam, por exemplo, o dinheiro muda, então efetivamente há um dinheiro lá que é uma mercadoria no começo, depois passa a ter outro dinheiro que é um dinheiro do Banco Central, depois passa a ter um dinheiro crédito, depois passa a ter um dinheiro de crédito geral, depois passa a ter um dinheiro de crédito ao consumidor, depois passa a ter mercado de capital, pelo menos, pelo menos as instituições. não, o dinheiro nos modelos neoclássicos é uma abstração sem nenhum sentido. A dizer a verdade podemos até dispensá-lo, porque ele em geral é um véu. Bom, isto evidentemente é uma palhaçada gigantesca, gigantesca, que está sendo ensinada até hoje, crescentemente, racionalização e ideologia e decrescentemente abstração. Porque a abstração não pode ser feita dessa maneira. E não se trata de falsificar hipóteses com modelos econométricos. Está-se a dizer a abstração que os velhos liberais fizeram do mercado, da propriedade, do comércio, da ordem social, era uma abstração pertinente por duas razões. Era crítica à ordem anterior. Já é uma boa. Não tem uma abstração que não é crítica a alguma coisa do passado. Qualquer abstração nova que não destrua, que não tenda a criticar o passado, não é uma abstração. Segundo, era fundada em teorias que não estavam deslanchando de instituições que estavam ocorrendo, estavam nascendo. Hoje, evidentemente, pegar essa questão que está aqui e enunciá-la com a maior calma, como se estivessem falando pela boca do Stuart Mill, trata-se de uma coisa absolutamente inaudita. Quer dizer, eu ousaria dizer que o capitalismo é de tal maneira alucinado que ele produziu duas coisas onde hoje os Estados Unidos é a marca. Produziu um grau de alienação ideológica sem precedentes de tal maneira que, eu insisto, os dois partidos dominantes nos Estados Unidos, o republicano e o democrata. Tem uma filosofia que é idêntica à do Stuart Mill, que está aí o livro da miséria de Brasil. O que é espantoso, espantoso, e conseguiram que o ultra-individualismo levasse à destruição e ao arrebentamento do próprio indivíduo. Obviamente que uma sociedade que é um paradigma do capitalismo moderno, que é um exemplo da expansão brutal das forças produtivas, da organização do capitalismo monopolista, da imprensa costa-a-costa, da imprensa transnacional, que é o berço de uma nova era no capitalismo, não precisava ter uma racionalização tão porca em matéria de moral, direito, bem comum, contratos. Uma racionalização porca, porca, vagabunda. Eles mereciam melhor e não precisava ter levado o individualismo aos extremos da autodestruição que lá existe. É evidente que feita isso, qualquer japonês nacionalista é capaz de escrever um livro, também recomendo, mas aí como leitura de romance, vocês leem numa noite, o Japão precisa aprender a dizer não. Vem que o Caio disse, os senhores deviam aprender com os japoneses o que é família, hierarquia, meritocracia, cooperação, solidariedade, etc., porque é muito mais eficaz para o capitalismo. Este sistema de vocês é uma aberração e é uma aberração. e, no entanto, é impraticável, exceto por ondas de criticidade, em que os povos dos quiet Americans liberam, no sentido radical, batem no peito e dizem, pô, horror, fiz o Vietnã, horror, esta sociedade dos pais estrupam os próprios filhos, horror, a violência é terrível, horror, não conseguem ter uma filosofia moral do direito, do bem comum que tenha pé ou cabeça com a única e rara exceção do período da Grande Depressão quando o New Deal lá esteve e não deitou raízes como se sabe. Isto é, o caso mais escandaloso não de como somos vítimas de economistas mortos há 100 anos, de como somos vítimas de cientistas políticos e morais mortos há mais de 200 num espaço, num tempo e numa estrutura de organização produtiva e social que não tem a menor semelhança com o espaço, o tempo e a estrutura social a que deu origem o pensamento liberal. Isto eu creio que é o melhor exemplo do que é possível da alienação o capitalismo moderno. O capitalismo moderno na sua forma mais avançada leva a um grau da alienação deste tamanho que é uma coisa impossível de encontrar na Europa. Não há europeu que não tenha minimamente consciência disto é uma palhaçada. Minimamente. Não ser talvez a classe profissional dos economistas e quase todos quando são delirantes vão fazer modelos matemáticos e não dizem nada. Não abrem boca sobre moral, sobre porra nenhuma. Você não tem pretensões. A sua cientificidade é apenas uma lógica pura e eles avisam que é um modelo de lógica pura e não se metem a cego e não palpitam sobre moral, sobre mercado, sobre mãe nenhuma. Claro, não é nenhum. Mas há um modelo de lógica pura. Está terminado. Mas os americanos não. Até hoje qualquer universidade americana que você vai aprender economia você aprende modelos que não têm a melhor aderência à realidade americana que dirá a do vasto mundo que eles ainda não conseguiram pôr porteira. uma coisa insólita. Posto isto que é uma luta permanente e posto o fato também que eu não posso derivar num modelo de materialismo histórico em que eu reconheço que tem uma infraestrutura que tem uma mediação da sociedade da luta de classe e que tem uma superestrutura de valores como o velho Barbas lá explicou e que é claro que a superestrutura é mais lenta e que é claro que você tem um peso do passado lascado e que você é prisioneiro enfim o que o Keynes também avisou oxalá fosse apenas de algum economista morto há cem anos ser prisioneiro de muito mais coisas aposto isto e dado que evidentemente não estou fazendo uma filosofia do conhecimento isto é apenas para mostrar como até neste nível este nível mais terrível isso o capitalismo deu no que deu e como até no nível da vida cotidiana quer dizer deu no que deu não é por acaso que agora todo mundo volta ao problema do resquícios feudais tem uma quantidade de literatura gigantesca sobre o resquício feudais no caso dos Estados Unidos fica difícil não ter resquício feudal algum eu não posso explicar o autoritarismo conservadorismo e a violência americana na base do resquício feudal porque lá não teve e pela porra da escravidão também não porque eles liquidaram brilhantemente em 1850 até perguntei a dada hoje então é uma doideira claro diga não podemos mais dá o peso do passado sempre mas não dá para explicar mais hoje a origem dá o Estado atual é que não quer dizer explicar o Estado atual do capitalismo brasileiro apenas porque o Estado é patrimonialista e as elites são uma merda e eu confesso que acho uma coisa muito precária embora a imprensa faça isso todo dia evidentemente naquela vulgaridade que o capitalismo do mercado é sempre é a moralidade olha o que está lá é a moralidade mas é uma alucagem não é verdade? isso é para explicar isso aí perfeito não tem nenhuma importância meu bem porque o do capitalismo sem dúvida já lá chegamos ao que eu chamo o capitalismo mundial contemporâneo que é o último ponto e onde o Oriente se enfrenta ao Ocidente ou não e a globalização pretende dissolver tudo e meter tudo no mercado na filosofia do egoísmo do direito individual etc já lá chegaremos mas quero dizer que seguramente o Brasil tem problemas que não apenas estão na sua origem patrimonialista que eu não o problema é que o Japão nunca esteve no sistema colonial facilita pra caceta quem esteve no sistema colonial e sofreu o processo da descolonização que para a maioria dos povos foi muito tardio porque o nosso ainda foi lá no século XIX não, não foi sim a dependência é outro fenômeno descolonização é outra coisa se não pergunta para os africanos se pergunta para os indústrias o que é que é a colonização aliás eu lembro se eu leio os romances da Ana Carolina que vocês veem ali ou coitado do povo brasileiro que vocês veem ali o que é que era a colonização tá bem esse é um problema nosso já lá chegaremos mas há uma série de requisitos intermédios por exemplo e aí é que o livro do João Manuel serve evidentemente e a tese dele também por exemplo a problemática das industrializações tardias é uma que nós temos o que não quer dizer que a nossa via seja prussiana porque tem uma porção de malucos que já pega a via prussiana já aplica ali no Brasil como quer vai para casa com uma pequena diferença não é que a Prússia era uma potência mundial não é que andava em guerra com tinha uma moeda conversível etc nós nunca fomos potência mundial somos uma porcaria de um país teriférico inserido na divisão internacional do trabalho proposta pela Inglaterra sem moeda conversível nunca entrando e saindo no padrão ouro entrando e saindo no padrão dólar enfim nós a gente chega a gente chega imagina se eu vou deixar nós de fora ter uma aulinha particular sobre nós quando tratar das tardias não hoje eu só quero mostrar a problemática porque toda esta problemática nós também temos você acha o que? pois é por isso que é uma confusão porque nós somos uma espécie de civilização de bricabrac com todos os problemas do mundo todos problemas de alienação no plano da moral e da racionalização problemas de confundir liberdade de interesses com liberdade de necessidade problemas de que evidentemente a continuidade de ruptura no nosso caso é muito mais rápida eles levaram 400 anos para fazer a porra da revolução burguesa nós tivemos que fazê-la no martelo em 1930 o que você acha que convir que é uma coisa um tanto complicada levaram 100 para fazer a segunda revolução industrial nós fizemos em 30 evidentemente partiram das cidades do Mediterrâneo e foram lançando rapidamente lentamente porque estava lá o bom do feudalismo segurando a galera e nós tome-lhe fazenda escravista tome-lhe migração tome-lhe metrópole tenha paciência também queria que isto fosse uma maravilha com o que o capitalismo mundial fez em cima da gente e nós próprios também era um pouco difícil quer dizer aqui a violência do capitalismo sobre os países periféricos é uma coisa inominável no caso do Brasil então é inominável mesmo mas fomos rápidos somos modernos estamos sempre atrás da modernidade cada onda de modernidade é pau no lombo do povo evidentemente que é para ver o que é bom porque a modernidade deles meu bem teve duas lembra teve uma que começou lá no século XV XVI devagarinho depois teve uma do século XVIII tome-lhe modernidade para construir aquela pequena ilha que depois virou império e no caso da antiguidade do Japão tome-lhe a antiguidade tome-lhe a hierarquia tome-lhe não é? é evidentemente que eu sempre consigo se eu não sou invadido nem independente eu sempre consigo fazer do meu passado alguma vez alguma vez em algum tempo uma história exceto quando me meto a sebo e resolvo que vou depois de estar na defensiva durante décadas vou passar a ofensiva imperial aí tomo uma bomba nos cornos e acabo bem que é para ver o que é bom para todos isto pelo menos aliás se alguma coisa devemos agradecer a Deus é que nunca fomos potência eis aí uma nace uma nace se tivéssemos sido imagina não fomos nunca então pelo menos não levamos uma bomba de napalm não levamos nada porque não levamos nada nem uma atômica nem o caceta é bom não fomos potência não fomos lá muito livres temos uma grande atrapalhada em conciliar a necessidade e o interesse temos e teremos nenhuma das filosofias morais nos serve muito com o que somos admiravelmente corrosivos imorais e como se sabe abaixo do Equador não tem pecado o que é uma boa também também as forças do judaísmo cristão aqui é praticamente zero não é porque não estudaram na Europa ou nos Estados Unidos é as que estudaram na Europa e nos Estados Unidos em particular estão um pouco se lixando para o seu povo então não há a dizer verdade não se atreve nem a fazer uma filosofia moral a moral é um assunto de jornal no Brasil como se sabe não conheço nenhuma filosofia moral salve do Padre António Vieira que era um sujeito sério que queria realmente levar a civilização ao Brasil com resultados conhecidos estão esquecendo do Brasil temporariamente que eu fico muito nervosa um voltando um assunto mais distante que nos permitirá em todo caso eu não estou fazendo isso para me divertir porque tudo isto pesa sobre nós a nossa confusão mental vem de ter que pegar tudo isto e não tem como a famosa dependência cultural embora periodicamente também tenhamos uma criatividade muito grande como os autores sobre as visões do Brasil provarão até eu diria poucos países periféricos tem a sorte de ter tido tão grandes autores quanto o Brasil até que não estamos nada mal por aí conservadores e progressistas ultimamente é que não está dando nada mas como também não está dando nada lá porque eles também só dizem bobagem quer dizer não sei que é esta altura do campeonato e proclamam o liberalismo desta maneira estando nos Estados Unidos é um débil mental rematado aqui não tem ninguém que seja capaz de fazer isto ninguém nem o mais reacionário dos conservadores ninguém nem o Delfim Neto nem o Antônio Carlos Magalhães são capazes de proclamar que o mercado a propriedade o comércio a ordem social e a Pax estão governando o Brasil não lhes ocorre eles sabem que não é verdade vamos dizer há um grau de desmistificação corrosivo na sociedade brasileira produzimos humoristas da melhor qualidade como é sabido produzir ciência que é mais complicado mas você tem que tomar um tremão de distanciamento e tem que dedicar a tua vida quando consegue fazer uma obra como a do Furtado e graças a Deus em uma hora todo mundo desqualifica que não serve mais para nada assim também é dócil pobre do Caio enfim todos os que pensaram em alguma coisa que é o que esta casa não pode permitir que morra se está aqui vir uma feira um supermercado não estamos querendo que uma universidade seja um supermercado nós estamos então temos que ter a decência isto é uma filosofia ocidental a oriental não tem nada a ver com isto já veremos como ela vai entrar ou não no mundo para eles foi bom estão entrando finalmente no capitalismo já veremos quão dissolvo já veremos quão dissolvente é a ordem mundial do capitalismo sobre o Japão já veremos já estamos aliás vendo eu pelo menos já estou que já lá foi já estou que já lá foi então agora vamos a um outro problema tramado de quem estuda o capitalismo que é o problema da periodização e da classificação isto aqui é só para vocês não ficarem nervosos com qualquer confusão mental que lhes ocorra porque dado que somos filhos de todas as tradições a confusão é o normal aceita-se não sendo uma enorme grosseria qualquer confusão é aceita olha aqui que também o doutor Coutinho vai pegar eu nem vou dar vou apenas distribuir se você distribuiu isto se vocês quiserem xerocar já distribuo isto se é xeroco porque isto é uma classificação das ondas largas do progresso térmico mas antes de tirar as ondas largas vamos lá então já vimos que isto aqui é muito bem obrigada mas não é nada disto o capitalismo não tem estágios isto isto e isto não tem senão a gente agora está no reino do capitalismo financeiro no reino porque só tem dinheiro andando lá para o outro tem 43 milhões de dólares dando volta no mundo todos livres voando aí que nem pássaro por consequências teríamos qualquer um está no direito de dizer primeiro foi o mercantil depois foi o industrial depois foi o financeiro sim muito bonito só que como nós passamos então pelos três como pilates pelo crédito não é verdade não é verdade é verdade sim que nós os atrasados e do modo geral isto é um modo de ver os atrasados isto está num texto aí do Lécia e Sulamis na nossa coletaria de Campinas é verdade que nós por causa do caráter patrimonialista temos em geral preferência ao capitalismo mercantil e ao financeiro sim pois é meu bem só que a Inglaterra também então agora vamos desmistificar isto a Inglaterra o pai a mãe o pai do Estado liberal e a mãe da Revolução Industrial aquela sobre a qual vocês terão uma aula e portanto nem vou perder muito tempo eu poderia sustentar sustentei hoje Antônio Alonso com grande inflição dele mas vou sustentar vou ler o seguinte vou ler para não haver dúvidas vou ler suponhamos que eu estou sustentando essa tese não estou mas é uma tese sustentável não foi a primeira Revolução Industrial fraca a impotência endógena quer dizer fraco o desenvolvimento das forças produtivas industriais porque a ideia é que o capitalismo industrial tendo se tornado dominante que essa é a visão nossa e é verdade já lá vou a ela já lá vou a ela mas suponhamos que eu ainda não vi isso eu não vi não vi nada do Schumpeter não vi nada do Marx mas eu li economia internacional li história econômica e eu sou um historiador econômico e eu digo esses malucos desses economias me enchendo o saco aqui pegamos o Brodel porque que ele vai dar bola para essas coisas que nós vamos dar nós vamos demonstrar que é para dar bola mas suponhamos que eu não vi eu digo assim não foi a primeira Revolução Industrial fraca a impotência endógena das forças produtivas que mudou a cara no mundo a menos que eu diga que foi lá que a mercadoria se generalizou a todas as formas eu não disse nada estou falando da Revolução Industrial não estou falando da mercadoria do capital isso quem fala é o Marx estou falando daquilo que o Schumpeter o Frima na Carlota Pérez qualquer um fala que é as Revoluções Industriais eu diria não foi a primeira Revolução fraca em sua potência endógena isto é na capacidade de que a indústria inglesa servisse de mercado a si mesmo como depois a grande indústria alemã vai servir como depois a grande indústria americana vai servir como depois a grande indústria monopolista vai servir de mercado a si mesmo portanto fraca endógenamente porque a indústria não podia servir de mercado a si mesmo e é evidente que eles não estavam produzindo testes para os seus operários embora começassem por isto estavam produzindo para o mercado mundial de longa distância não foi ela que mudou a cara do mundo ela se espalharia lentamente como de fato o fez na França na Bélgica no resto da Europa até no Brasil nossa teste afinal de contas é uma coisa antiga o Nordeste atrasado fez grandes fábricas testes de dois mil operários e nem por isso dá para dizer que quando ele fez isso estava instaurado o progresso e o capitalismo foi sublinho o caráter mundial do capitalismo claro que o velho Barbas também voltou para isso mas as pessoas esquecem que já vinha do poder mercantil financeiro e militar da Inglaterra que forçou primeiro o domínio colonial depois a divisão internacional do trabalho se pôs para o mundo como centro e construiu através da sua força e dessa divisão do trabalho um sistema de centro-periferia no qual nós Brasil estamos imersos até hoje não um deles porque estamos no outro mas nós e toda a periferia do mundo e na qual milhões e milhões de seres humanos e a maioria das nações está imerso até hoje com o possível retorno do leste europeu a condição de periferia sim até mais essa não é só questão é que vários que não eram retornaram o que não deixa de não ser uma coisa fantástica que não se explica pela segunda revolução industrial nem por nenhuma outra nem por nenhuma outra porque evidentemente técnica pelo menos no complexo militar os soviéticos tinham e não conseguiram produzir geladeiras em grande escala e não conseguiram dar os bens de consumo universal aqueles bens materiais que faziam parte da civilização material e que nós pelo menos os que vêm do velho Barbas não podemos se tornar dispensáveis ou você acha que eu vou voltar à sociedade dos anacuretas e recomendar a moral e o bem público para os cidadãos soviéticos não eles querem bens mercadorias aquelas que o padrão universal já generalizou aquelas que até os negros de luxo na África têm direito por consequência não foi por causa da técnica nem da segunda revolução industrial que eles cumpriram brilhantemente tem mais cumpriram e foram na frente na direção da revolução industrial avançada então volta a minha coisa forçou o primeiro de lindade divisão internacional trabalho fez o esquema centricional impôs a Pax Britannica depois de Napoleão sobre a Europa chamado equilíbrio do poder isso está no Polanyi de uma maneira brilhante brilhante e curta por isso é que é bom bom autor que fala pouco e diz coisas certas isso é que é divertido brilhante e curta através do equilíbrio do poder da triplice aliança ele sempre tinha aliança com dois em geral lá era a França e a Rússia contra a Alemanha e toma a Alemanha levando pau com todo o desenvolvimento das forças produtivas da Alemanha impôs o padrão ouro-libra que permitiu a ideia do mercado autorregulado e do comércio benéfico suave e pacífico e que a segunda onda da industrialização da máquina a vapor e do ciclo ferroviário não foi movida apenas pelo desenvolvimento pretérito das forças produtivas porque àquela altura outros já tinham aquelas forças produtivas se não pela sua vontade porque máquina a vapor e aço e ferro todos já tinham todos já tinham é só olhar a história da Europa até Itália já tinha até Itália já tinha aquela coisa que não tinha até Portugal já tinha tá bom porque para isso lá interviu o pobre do do nosso aquele que está lá na estátua que era contra os jesuítas o marquês ali o marquês então todo mundo já tinha não foi isto foi efetivamente a vontade de poder da Inglaterra e do seu capital financeiro e mercantil que herdado do período colonial era o maior capital mercantil e financeiro do mundo não que estivesse articulado com a industrial não estava aliás por não estar é que depois se ferraram não estava mas aquela city de Londres já era a ser da alta finança o senhor Rothschild não se transferiu para a Inglaterra por acaso antes ele era um judeu europeu tinha casa em Paris tinha casa não sei mais de onde operava em todas as praças como aliás o nosso Marcio o nosso não o Marcio Marcio Moreira coitado mas o seu patrão o nosso embaixador como é que chama o nosso embaixador o banquinho nosso Moreira Salles também é outra finança ele está aqui está em Paris está em Nova York ele está em qualquer lugar ele pertence a alta finança e interessado no Brasil aliás um homem decente até que se preocupa com a gente de vez em quando que é bom coisa que não temos tanta certeza a respeito do Rothschild de se preocupar com o povo da Inglaterra bom então essa malta não esquecer as grandes companhias de navegação etc etc essa malta que disse preciso do mercado mundial se não me ralo aliás já tinham se ralado já tinham tido a primeira crise que é de 40 1840 o tal ciclo teste já tinha dado o que tinha a dar se continuasse com aqueles ajustadores mecânicos lá naquela manufatura inglesa ajustando peças para montar máquinas e mais máquinas para porra nenhuma dado que a produção a escala de testes eles já tinham vazado empurrando para todo lugar inclusive lascando com a pobre da Índia já tinham liquidado a manufatura da parte mesmo quando ela era muito boa obviamente precisava outra coisa pois é se vocês lembrarem a reiomania a fúria dos canais como diz o o Polanyi a alta finança que deseja a paz a paz quer dizer a paz mundial que não haja guerra entre as potências que são seus clientes mas uma guerrinha ali qualquer é uma boa porque os caras até fornecem ali os financiamentos e tal não tem problema mas estes na verdade levam esse poder estendem o comércio a longa distância e o poder imperial não é e depois já em plena constituição das forças produtivas alemãs já em plena constituição das forças produtivas alemãs que passam as forças produtivas inglesas com a engenharia elétrica com o programa do Bismarck e eles mantêm mantêm na arrogância vitoriana o império a paz e a civilização no mundo bom então eu posso ler isto e não há provavelmente quem discorde no entanto no entanto é indiscutível é indiscutível que a dinâmica do capital industrial a problemática da industrialização das originárias das retardatárias das tardias periféricas é uma problemática decisiva porque ela tem a característica da ruptura ela tem a característica de fazer num espaço mais curto condensado e necessariamente com o apoio do Estado monopolizado com o apoio dos bancos mas aí integrados organizados famosa forma monopolista ela tem o poder de desafiar o império mundial que do ponto de vista das forças produtivas logo aí por volta de 1860 70 já estava entrando em decadência desafiá-lo e provocar aquilo que se chamou guerras imperialistas nesse sentido até não acho que o pobre do careca Lenin tenha nenhum disparate ele estava escrevendo ali em 14 1905 aliás 514 sobre uma coisa que era o que estava ocorrendo claro que não é nada o que está ocorrendo não é isto que explica nem a grande depressão nem a guerra a segunda guerra mundial fica difícil de explicar a grande depressão e a segunda guerra mundial apenas por causa da rivalidade imperialista porque a esta altura do campeonato na segunda metade do século XIX já tinha havido a segunda onda de colonização os impérios europeus já tinham disputado espaço fora da Europa porque ninguém era maluco de enfrentar-se uns a outros na Europa houve uma guerrinha a franca prussiana durou um ano e o padrão ouro não foi rompido agora acontece que depois do XIV aquela guerra que não entra em nenhum ciclo tecnológico que não entra na classificação do Freeman da Carlota do Schumpeter de ninguém aquela guerrinha ali mudou a cara do mundo fez emergir como potências países que estavam fora da ideia da Europa fez emergir os Estados Unidos o presidente americano deu-se ao luxo de desenhar o mapa da Europa ele aquela anta daquele presidente que também era pela taxa de fundar a Liga das Nações e depois retirar-se para casa e largar a Europa ao seu destino com aquilo que o Keynes chamou as consequências econômicas da paz a saber o desastre e a destruição na Europa as hiperinflações alemão húngara chinesa russa a cagada generalizada padrão ouro destruído nenhuma possibilidade de regulação um bordeal absoluto e os americanos foram para casa depois de terem bolado a Liga das Nações de terem desenhado no mapa da Europa as nações algumas das quais estouraram agora quem é que desenhou essa maluquice que tinha Croácia foram eles porque eles achavam que nação era etnia mas achavam que era etnia o cara desenhou uma bolinha esse país que era uma nação com a ideia que ele lá tinha da liberdade dele a liberdade dele não respeitando para nada a tradição de alianças e inimizades historicamente de décadas séculos na Europa faz-se conta que não tem Europa ele era lá um americano quiet um quiet American típico desenhou a Europa e foi para casa do mesmo modo que o doutor Roosevelt depois fez o pacto de alto desembarcou pelo norte da Europa a revelia do que o velho Churchill não me faça uma coisa desembarca nos balcas e isso vai dar uma cagada só deu uma cagada por suposto que é para ele não ser ingênuo nessa particular porque para dentro não era nada ingênuo mas na verdade problema é que os americanos os japoneses e os russos que emergem como potências nessa altura não tem nada a ver com a Europa exceto algumas ideias pelo contrário não gostam como nós não gostamos dos americanos eu desde o lado não gosto dos ingleses porque sou português eu também não gosto dos americanos porque sou brasileiro é uma chatice agora tenho que gostar dos japoneses veja você ainda tenho que brigar com os meus amigos o que é um saco a pessoa obviamente no momento tendo a gostar e a desgostar de todos e de mim mesmo que já é uma coisa correta mas o que eu quero dizer é que evidentemente estas industrializações tem esse pequeno problema elas arrebentam por baixo a ordem dominante ou elas reforçam a ordem dominante levando-a a uma posição ofensiva então primeiro é defensiva sempre defensiva quem é que primeiro fez protecionismo contra a maré montante exuberante do liberalismo os alemães doutrina da economia nacional está lá o seu list que não nos deixa mentir quem que primeiro fez proteção ao trabalho educação pública de alto nível os alemães munidos de que? da vontade política de ganhar daqueles chatos daqueles ingleses que estavam enchendo a paciência deles e já os tinham derrotado uma vez uma vez e os derrotariam a segunda e os derrotariam a terceira espero que não sejam mais eles nem os americanos nem os japoneses que o derrota é a quarta espero que agora seja a taxa europeia finalmente bom projeto aquele da taxa europeia atual mas isto que está aqui não é o problema obviamente que se você é retardatário e ainda mais tardio e periférico as tuas instituições sociais o teu estado a tua socialização pela mercadoria o teu processo de trabalho a tua capacidade de incorporar as massas com democracia é evidentemente mais limitada mais limitada não se trata apenas da patologia germânica e aí o pobre e aí porque aí começa aí o pobre Hegel é que tem a culpa depois se não é o Hegel é o tambor-mó lá da música o Wagner se não é o Wagner é um grau de delírio absoluto quer dizer agora todas as grandes produções do espírito alemão não é? como tem o lado lobo lobo na defensiva e na ofensiva a culpa é dos grandes pensadores é do caralho para dizer o mínimo o Hegel não merece uma ofensa dessas o pobre do Wagner pode se gonhar ou não também não enfim é o delírio buscar as origens do terceiro Reich e da patologia do Hitler no Hegel e no Wagner me parece honradamente o delírio porém isto é típico do delírio do pensamento comum vulgar da propaganda como se costumava hoje dizer que é outro instrumento que o capitalismo maneja muito bem então evidentemente isto é decisivo porque isto é que explica finalmente explica porque é que talvez agora nós estejamos com um problema verdadeiramente mundial do capitalismo porque todos dos vários centros e das várias periferias já entraram na industrialização ainda há uns que não esses ficam para o século 22 ou 21 lá para o fim que é o caso da África etc mas os que entraram ainda a China nós etc bom a gente já está a gente já está posto para si mesmo mesmo quando ainda esteja posto para outro no nosso caso como o ocidente pobre no caso dos asiáticos como o oriente pobre mas já está posto para a força progressista arrasadora do capitalismo agora finalmente agora porque antes a gente estava era sobre a Pax britânica a gente estava era sobre a Pax americana agora também estamos mas esta questão muda isto muda isto não é nenhum amor ao industrialismo não do horror ao que a industrialização rápida acelerada e forçada aquilo que o professor Castro chamou país em marcha forçada que foi o Gaza aquilo foi uma coisa fantástica só que foi uma cagada federal porque objetivamente acabou de romper os restos das coisas mas unificou para valer o mercado unificou fez com que pela primeira vez a indústria saísse lá de baixo de importadora para exportadora fez com que pela primeira vez na verdade de dentro de um estado autoritário todos começassem a se perguntar perdão não posso organizar um sindicatozinho para brigar não tenho direitos como é que é isto? não é que não vai junto vai junto não é porém colado nem simétrico são movimentos diferentes eu não estou afim de derivar o problema da democracia da ordem social da industrialização eu não estou afim mas quem quiser estar afim é um direito eu não derivo eu prefiro pegar o passado estou de acordo contigo afinal de contas ter sido escravo até há 100 anos ter tido um passado colonial de um império fraco passa para o outro sobre a forma dependente aí passa para o outro tem que estar o tempo todo raboneando fica difícil prestar atenção a como é que nós somos evidente mais a mais com a forma mercantil e financeira sempre prevalecendo mas o que eu estou dizendo é que a forma mercantil e financeira sempre prevaleceram na Inglaterra a despeito de que a revolução industrial estava mudando a cara daquela ilha então não me venham com a forma mercantil e financeira ainda estamos patrimonialistas e quem não e quem não os bancos japoneses não estão comprando Tóquio Nova York e o mundo e fazendo com que o mercado urbano vá para as pinças as tradings japonesas não são o instrumento de expansão do capitalismo japonês sumiram por acaso era assim primeiro tradings depois monopólios industriais depois bancos amém amém foi tudo junto mas é verdade e no Inglaterra não foi tudo junto não foi tudo junto e nos Estados Unidos foi junto durante um tempo e deixou de ir junto durante outro tempo então é claro que se você sonda os interesses da burguesia se você sonda as frações do capital com o Estado em cima e diz ó sonda porque é do interesse nacional porque o Estado Nacional poderoso porque nós ah evidentemente vai mais rápido até aqui ou não ou quando o Geiser diz solda vamos pão no lombo indivíduo vai Estado vai tudo vamos de Roldão fomos de Roldão ou não fomos de Roldão ou a década de 70 não fomos de Roldão fomos de Roldão e foi um puto progresso ou não a despeito que os oprimidos às vezes não estavam lá muito contentes e os liberais de todos os matizes muito menos e a esquerda muito menos sim e com isso o capitalismo não tem nenhum compromisso com esse tipo de manifestações apócrifas da condição humana não essa questão é importante agora eu quero pôr assento uma coisa que eu vou dar ênfase no meu curso que é ou coisa de outra natureza são os sistemas fabris um sistema fabril porque isso me sai das revoluções senão eu vou assim primeira revolução industrial pois tem dois ciclos o do teste e o do ferroviário segunda revolução industrial pois tem dois ciclos o da energia elétrica mais o da elétrica e engenharia mais o apoio mais o segundo que é o americano faça-me o favor enfiar a revolução americana industrial como o segundo ciclo da segunda revolução industrial pode ser do gosto da teoria dos ciclos largos contra a chefe bonitinho mas eu acho um pouco excessivo está claro lascar um ciclo entre 1914 lançar um ciclo que não dá bola para que houve 14 houve 30 houve a guerra mas que ciclo mas que ciclo ciclo de que de que estamos falando então tenho duas guerras mundiais uma depressão no meio um período de absoluta desordem e tenho um ciclo tecnológico porque aí a concorrência mas que concorrência se teve duas guerras não tinha concorrência nenhuma estava tudo interrompido se teve hiperinflação alemã se teve depressão nos Estados Unidos de que estamos falando de que estamos falando não é um ciclo o que acontece é que a revolução industrial americana que eu não gosto de chamar revolução quer dizer o sistema fabril americano vinha se construindo desde a porcaria da guerra civil ali eles o Beluso Vardá o Leviatã americano começa ali não começa só depois que terminou a Pax Britânica né depois que terminou a Pax Britânica eles passaram a ser potência decisiva mundial isso é outra coisa mas antes de ser mundial não precisavam do mundo para nada eles já tinham feito o seu imperialismo em terra já tinham roubado os mexicanos matado os índios avançado comprado as coisas unificado feito um Estado confederado as terras eram livres estava tudo livre eles já tinham conquistado no entanto só porque fizeram aquele equisto escravista incorporado à ordem mundial ao modelo primar exportador da ordem mundial e os outros não não há por um lado e porque tinham uma ditadura civilista e porque o Lincoln e porque a mãe Joana e porque os Farmas se aliaram enfim todas as alianças que se conhecem que deram lugar àquela guerra civil fizeram aquela coisa espantosa de se matar por milhões supostamente para terminar com a escravidão é foda mas supostamente ou não a verdade é que ali nasceu o Leviathan americano porque ali nasceu o revólver nasceu a máquina costura nasceu uma porção de coisas nasceu aquilo que se chama a mecânica das peças intercambiadas e não mais o ajustador aliás cada vez que o inglês ia lá ver aquela pocaria ficava uma aflição porque não tinha nada que ver aliás de inglês ou alemão ou quem raio fosse ou seja sistema fabril é a seguinte coisa é qual é a relação entre os dois departamentos aqueles que o Marx falou o D1 produtor de beijos de produção e o D2 qual é a relação dinâmica segura um senhor ou outro não precisa ter terceiras pessoas nem Estado não precisa o fato que tenha precisado Estado na Alemanha foi para constituir o monopolismo não foi para dar a dinâmica do D1 e D2 é claro que no caso deles uma boa guerra animava para burro sem dúvida nenhuma dava ali para o D1 deu complexo militar 3x4 como sempre deu uma parte do D1 se alimenta pelo complexo militar perfeito no caso americano posso garantir que não era a guerra civil tornou-se depois uma guerra pela desordem social americana não tinha Estado aquilo não era Estado aquilo era uma confederação uma confusão resultado tome-lhe revolva a malta tem a mania de andar de revolva o que vai fazer? tome-lhe vende a revolva depois da guerra civil estou falando durante as pessoas estavam lá nas suas os seus fármacos precisavam costurar não tinha ainda transportes para levar a última nova da Madison Avenue para os fármacos então tinha que ter uma máquina de costura senão como é que fica? vestia-se como? ia pegar as manufaturas dos índios? eu é rosa então não pode a necessidade eles em um caso da liberdade e necessidade clássico clássico porém é indiscutível que eles fizeram uma outra indústria então eu não posso não posso está aqui a classificação vou passar não posso considerar que o quarto contrato-chefe é claro é a mesma coisa para todo mundo porque não é porque não é e eles não passariam ao terrorismo ao fordismo ao sloanismo a tudo que passaram sem ter primeiro feito o outro mas eles não passariam a nada se não tivessem na crise de 80 a qual eles tiveram 80 do século passado a qual eles tiveram tão submetidos quanto todo mundo dado um bordelo arrasador está claro que tiverem quebrado milhares de casas bancárias porque outra coisa o velho Schumpeter avisou crédito isto é poder de compra abnil é fundamental e eles tinham instituições bancárias não centralizadas e tinham surtos de inflação periódicos e era o delírio a moeda americana qualquer casa bancária fazia o que muito bem entendia porque o federal reserve é muito tardio é quando deu bordel mesmo mas passou um século sem fede nenhum não tinha o banco central da Inglaterra não é o banco central da França não é o banco central da Alemanha não tinha isso é coisa de potência estabelecida aquilo era uma zorra então quem queria montava um banco quem queria montava uma imprensa quem queria montava qualquer coisa que ele desse na tem ali sim quem queria caçar caçava quem não queria não caçava enfim era o reino da liberdade do mercado ali era num espaço daquele tamanho evidentemente que chegou na crise de 80 tomaram uma porrada nos cornos que foi uma glória generalizada e ali foi fundamental gravar com essa linguagem não é nada adequado mas enfim isto é só para os alunos mas assim mesmo ali aquilo que o velho Marx tinha dito não é um problema de que não dá para dizer que os Estados Unidos nessa altura estava num estágio monopolista não ele estava num estágio concorrencial só tem um pequeno detalhe a reino mania quer dizer a costa a costa já começou para fazer a grande empresa o professor Ponsa explicará depois veio aquela bruta recessão mundial de 80 ótimo aí quebra muita gente e eles inventaram eles inventaram a Consolidate Inc quem é que inventou o capital consolidado porque os alemães inventaram outra coisa porque eles inventaram não é a mesma coisa estava no Watson inventaram os americanos inventaram um sistema fabril diferente e inventaram uma empresa diferente e fizeram um mercado de capitais que era um bordel no qual as fortunas e as desfortunas se faziam os cem barões ladrões se fizeram assim aliás estão no Wright Mills começando a elite de poder então vocês verão que o surgimento do sistema fabril não é pouca porcaria eu não identifico na Europa nenhum sistema fabril não se ouve inglês porque o sistema fabril a base da mecânica isto é como é que eu produzo o bens de capital é que era relevante ora a base da mecânica americana não tinha nada que ver com a base da mecânica inglesa como agora a base da mecânica japonesa não tem nada que ver com nenhuma outra mecatrônica só eles ou alguém tem mecatrônica em algum lugar ou alguém tem um sistema de bens de capital capital mecatrônico vale dizer a integração industrial a integração industrial com verticalização horizontalização complexo filié americana o sistema industrial não é da mesma natureza do europeu e o novo também não é então quem sabe eu mudo e digo a primeira revolução industrial foi a Inglaterra a segunda foi os Estados Unidos e logo muito pouco tempo depois tem a terceira que é a do Japão quem sabe eu reconheço a aceleração do progresso técnico um quem sabe eu reconheço que as ondas largas existem eu até sou capaz de detectar terminam lá com uma recessão com uma deflação de preços mas quem sabe a deflação de preços e a recessão não se deve à dinâmica industrial mas se deve à dinâmica do dinheiro e a como ele está sendo regulado ou à interação das duas claro não se deve apenas embora também se deva a que se esgotou o ciclo de inovações porque no caso americano não esgota nunca o ciclo de inovações nunca eles são um país de engenheiros como diz o o homenzinho que lá escreveu sobre a técnica deles país de engenheiros enquanto quem vai estar não era um país de engenheiros era um país de artesãos de homens práticos que iam lá inventando umas gerignosas muito sem princípio científico nenhum diga-se o passado porque surge a técnica com a ciência ah mãe que ciência que tem na primeira revolução industrial não tem ciência nenhuma tem um bando de homens práticos fazendo moinhos canais máquinas montando coisas no dedo ainda tem que provar não sei se no mantuço acho que no lantes de que não mas alguns homens já eram alfabetizados sabiam fazer contas puta merda mas também se não soubessem nem fazer contas não inventar nada não é verdade então agora se compara um cara que é alfabetizado sabe fazer contas e é capaz de fazer uma engenhoca inglesa com um engenheiro americano que está lá inventando inventando e levando à prática porque esse é outro problema eles realmente os anglociações não tem o problema das elites europeias e das suas herdeiras que somos nós eles vão à fábrica não é? eles não acham desonroso o trabalho da fábrica eles não são intelectuais reflexivos como nós não são eu não sou capaz nem de usar um computador e fica aqui horas perorando sobre a revolução tecnológica da terceira revolução industrial mas não uso não há hipótese de nenhum americano dizer coisa com coisa sobre a terceira revolução industrial são todos débil a mentais dizem umas maluquices porém todos sabem usar computador como é que conserta como é que não faz então é outro tipo é o famoso empirismo prático dos anglo-saxões maus para a reflexão exceto os pais da pátria evidentemente que eram bons para diabo porque aquilo ali estão nos dando trabalho até hoje aqueles malditos ingleses os americanos não são positivamente uns gênios da reflexão abstrata ou histórica fazem uma salada colossal de tudo mas tem esse problema tem esse problema que é nada porque ali não interessa a psicologia do indivíduo o que interessa depois descreveremos é como é que foi logo esta problemática faz com que seja legítimo a ideia que também é uma ideia marxista de que a dominância do capital industrial é característica desta civilização deste modo de produção por uma razão simples não porque ele eventualmente até na Inglaterra fosse dominante mas porque é ele quem produz as maiores transformações na base técnica é ele quem trata de processo de trabalho submissão e regulação do homem e da máquina integração entre o homem e a máquina é isto é que trata e esta simbiose homem e máquina é um instrumento revolucionário da produção e por consequência da relação de produção e por consequência e aí por consequência é mesmo e tem mais não é possível fazer esta coisa avançar sem o trabalho assalariado não é possível enquanto que é possível fazer capitalismo mercantil financeiro por cima da escravidão por cima do passado por cima da tradição por cima do raio que te parta com lealdade sem lealdade com pai e mãe ou sem pai e mãe o capitalismo mercantil financeiro vão porque é o comércio apoiado no capital na força nas armas a indústria não a indústria até pode dar armas mas ela tem essa característica de ser endogenamente revolucionária de não precisar eventualmente apoios externos se não no estágio maduro de nascer de uma maneira complicada embora em todos os casos para que ela domine tenha que ter tido alguma forma da acumulação primitiva coisa que ele explicará pelo menos a primeira revolução e a última coisa porque se não estamos passando é o sistema de dominação o sistema de dominação não é apenas aí eu vou ver se eu leio também porque se não eu vou me esquecer claro portanto já vimos aquela frase que eu disse também já vimos que o ciclo de negócios e preços não acompanha o ciclo tecnológico acompanha a expansão espacial e mundial dos negócios a capacidade de regulação do Estado sobre a economia etc isso é que é o ciclo de negócios e preços mas também vimos que estas revoluções tecnológicas da grande indústria mudam a cara das relações sociais e verdadeiramente mudam mesmo porque elas mudam a relação completa completa Estado Sociedade da Economia o que porém nós não vimos é que a dominação hegemônica não pode se basear apenas nas armas na técnica e no dinheiro não pode ela tem que ser capaz de ser hegemônica nos valores na cultura no modo de ver o mundo ou ela não é hegemônica porque senão a Alemanha teria ganho todas as guerras e eu insisto e o Japão também porque em matéria de armas dinheiro dinheiro e técnica foram muito bons continuam aliás sendo a questão é que você não vira hegemônico apenas assim pelo poder das armas do dinheiro do livre comércio você precisa ser capaz de ganhar pelo sistema de valores e infelizmente nós vamos começar o nosso curso pelo sistema de valores ou diremos a terceira aula pelo sistema de valores do liberalismo e ele tem sido francamente hegemônico inclusive com a ajuda da esquerda que toda é a liberal queira ou não porque como o liberalismo tem duas frentes uma que esse que morreu o Marquio chama liberismo mas que é o liberalismo econômico e outra que é o libertarismo a liberdade a palavra liberdade está nos dois lugares não está amor essa palavra é uma palavra muito complicada ela está nos dois lugares e o como o opressor visível é o Estado o opressor visível é a polícia o opressor visível é o exército e a dominação de classes está tão fraca que até o professor vê votos que não tem mais até o professor Befop a pessoa que eu muito estimo diz que terminou a sociedade e claro a gente deve começar a ficar desconfiado que efetivamente a ideologia liberal é muito poderosa ficando um ano nos Estados Unidos o cara diz qualquer coisa só porque ele admira só porque ele admira as maravilhosas instituições democráticas americanas e a sua cultura civilista e tem que admirar porque é uma coisa fantástica ou não é ou não é ou não é uma coisa fantástica é uma coisa fantástica alguém aqui está disposto a abrir mão da liberdade para a cadeia para que o seu povo vá ao socialismo podem achar que estão mas garanto que assim que ele se instalar já tivemos vários metade vão parar na cadeia que é para deixar de ser besta porque vão também exercer liberdade crítica que não tem nada que ver alguém já perguntou a quem interessa ao socialismo que a nós não é seguramente ao povo ah bom mas aí depois também tem que dar ao povo uma vez feito a base comida educação para todo mundo casinhas pequenininhas até também tem que dar o que eles querem eles não querem socialismo nenhum querem o mercado que é uma ilusão mas o cara não sabe o que é uma ilusão e até que ele bata o mercado nos cornos aí ele aprende que o mercado é uma porcaria mas já bateu nos cornos vai ter que reconstruir tudo de novo quer dizer o seguinte tirando uns poucos e raros tirando umas poucas e raras vanguardas e eu acho careca Lênin uma delas aliás todo mundo acha que tinha um pé na teoria e outro pé na política e que tinha uma vontade verdadeira e nesse sentido era um cara e era um gênio ademais porque se estão sendo um gênio também não adianta ter um pé em cada lado porque o que acontece é que faz assim e cai é bom ademais ter um pé encaralado e ter uma cabeça boa porque de contrário não vai dar bom resultado esse é um dos poucos quer dizer a gente não consegue citar tirando medusa de bolcheviques alguém é capaz de citar intelectual revolucionário que entendesse alguma porra do que estava acontecendo ou vocês acham que o San Just sabia o que ele estava fazendo ou aplicar o terror em cima daquele povo que esse povo é que tinha feito a revolução e não ele ou vocês acham que aquela revolução gloriosa de Paris que hoje é chamada revolução burguesa vejam vocês nasceu como uma revolução burguesa nasceu como uma revolução popular e alguém depois topou esperou o tempo necessário para que o próprio povo tivesse intelectuais orgânicos mas gente a malta desanda de cima a dizer ao povo o que deve fazer fode com a paciência dele e os demais intelectuais não orgânicos vão parar na cadeia a malta não gosta então a gente tem que entender porque foi porque foi que esta coisa que está aqui que é hoje um absurdo comparado com a realidade vivida pela maior potência da terra que é os Estados Unidos porque foi que esta filosofia da moral e do direito duraram todo e porque foi que ao terem expulsado esta filosofia e não por acaso e a terem transposto de pai para filho para o outro lado do Atlântico tiveram o sucesso que tiveram hegemonia não é apenas armas dinheiro e tecnologia e comércio ela precisa de vender ao mundo um modelo de filosofia moral de direito não há saída e esta é o desafio dos japoneses hoje que para terminar hoje não dá para dizer que a economia mundial começa nas cidades do Mediterrâneo termina na liga asiática também não dá para dizer que é apenas um problema europeu também não dá para dizer que é apenas um problema americano nem russo porque a revolução industrial lá esteve lá está e lá estará hoje você tem já foi tempo da Europa tempo pra caceta o tempo da Europa tempo longo em que metade o tal do oriente tinha o próximo oriente o médio oriente o longo oriente o oriente eslavo quantos orientes vocês quiserem o oriente agora está metido neste baile quer dizer é tempo de Ásia como eles dizem então você desloca do Mediterrâneo para o norte da Europa depois de lá para o Atlântico e agora do Atlântico para o Pacífico como é que fica a questão que é a última do debate que será feito no fim do curso estamos indo para uma globalização de mercado e a doutrina do direito dos contratos dos homens livres da moral burguesa ganha universalmente porque pode ganhar não pode ou não ou aqueles mil meninos que foram mortos lá na China de Blugines e Costata queriam o que? aqueles nem queriam geladeira eles só queriam esta coisa que uns velhos filósofos escoceses lá perdidos no nosso mundo há duzentos e tantos anos da maneira que lendo-os da maneira mais espantosa ainda está talvez porque o pessoal esqueceu que também teve a Revolução Francesa a qual foi devidamente enterrada com pompas há algum ano atrás pelo professor Mitterrand então a questão é vai dar agora estou terminando vai dar agora já estou terminando a questão do espaço tempo do capitalismo hoje é verdadeiramente mundial e o conflito é o ocidente oriente ou não ou a coordenação do Estado que é coisa da pós-guerra coisa de pós-depressão o Estado coordenando as economias nacionais quem? o Estado coordenando Bretton Woods o sistema mundial coordenando o dinheiro mundial ou não a tríade um país derrotado europeu alemã um país derrotado na segunda guerra asiático o Japão e um país vencedor senhor da paz e da guerra os Estados Unidos porém inteiramente decadente por baixo entendem-se e fazem o que aliás tentaram fazer está ali o Zé Carlos que não nos deixam mentir durante toda a década de 80 coordenação 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 por que que não deu um bode entre 70 e 80 podia ter dado um bode tido uma crise mundial sem tamanho porque eles três se coordenaram dá coordenação dá declaração do pentágono esta semana documento off saiu para a imprensa dá coordenação sempre que nenhuma das potências queira ser uma potência armada mundial quer dizer dá coordenação mas vocês não podem fazer a guerra a pergunta é se eles tiverem aprendido e não fizerem a guerra e não se armarem ao menos no que diz respeito a tríade está resolvido com muita flutuação muita incerteza não há cálculo racional possível fica incerto mas isso velho que eles devem estar satisfeitíssimos na tumba porque a gente avisou que ia ser aumentada a incerteza enfim as políticas macros são uma tragédia não se coordena mas está dando naturalmente alguns países continentais além de centenas de outros periféricos estão meio atravalhados porque a grande pergunta é e a China a Índia e o Brasil tem o que que ver com esta paz da triade continua negociando nas beiradas se defendendo ou podem existir por conta própria dois e se der oriente ocidente ou se der qualquer outra coisa se der uma crise mundial financeira que pode perfeitamente dar na atrapalhada que está isto nos é benéfico ou não eu não tenho resposta cada vez que alguém diz bendita a crise eu tenho um colega brasileiro o Teotônio que disse no Chile bendita a crise tomou um golpe militar pelos cornos até hoje anda pelo mundo é claro que me é difícil abrir mão da ideia da paz como a vocês é claro que prefiro uma paz não armada ou até quem sabe deixa lá com a grande potência mas isto é possível um dois como é que transformo os complexos militares em forças produtivas capitalistas isso é o grande problema da Rússia o que ela faz com aquela porra que lá sobrou onde concentrou todas as forças produtivas relevantes os melhores engenheiros a melhor gente a melhor técnica as melhores fábricas faz o que com aquela porra vende um navio para cada lado apronta uma guerra entre si as questões postas desde o início tempo espaço estrutura revoluções industriais coordenação do poder através dos Estados de preferência os dominantes porque os dominantes têm pouca dificuldade a defensividade o estar na defensiva obrigatório de quem está sendo invadido pela maré montante e leva a pancada logo na crise porque leva a pancada logo na crise estão postas de novo eu não tenho nenhuma resposta eu só quero que as perguntas sobre isto caibam em alguma dessas considerações que foi aqui se no entanto vocês não conseguirem enquadrar nenhum dos problemas de vocês nem aqui nem neste curso a gente depois no fim discute eu não quero entrar a discutir o Brasil já até porque eu acho que isso tem que deixar para o fim porque discutiu o Brasil já estando nós como estamos nós e dezenas de outros países vitimados por uma ordem econômica que é que está aí não tenho que discutir nada eu tenho que discutir o seguinte ela evolui para outra coisa ou não interrogação depende como vocês vir não depende apenas isso é que é importante das armas do dinheiro e da técnica depende de ser possível encaminhar algum sistema de valores comuns até prova ao contrário o sistema de valores europeus em nome do qual se devia estar fazendo na grande Europa ainda é o mesmo o sistema de valores americanos está ruim para diabo mas é dominante é como se fosse mais fácil generalizar a mercadoria de novo a mercadoria os gadgets a demência o individualismo é mais fácil generalizar é como se nós estivéssemos numa etapa muito auto-destrutiva em que aquele tipo de valor está indo bem mas isso é sempre por pouco tempo isso é em crise então pronto se possam articular outra vez os vários níveis os vários níveis e os vários espaços pode ser que o tempo finalmente fique único e universal é só isto é só isto é só isto Obrigado.